Olá, eu sou a Bel Pessy com mais um caderninho pra vocês. E hoje, senta que lá vem a história, porque eu vou contar uma história. Eu, recentemente, fiz um curso na Disney sobre serviço de qualidade. E no curso eles davam vários exemplos de coisas que eles acreditam que faz sentido pra realmente ter um serviço de qualidade. E uma das lições que tinham era a gente realmente ir pra um parque e tirar várias fotos mostrando que aquilo que eles pregam pra gente realmente é verdade. Então a gente tinha uma missão, e era divertido, era uma lição de casa, realmente a gente tinha no parque. No caso era o Epicote, que tem em vários países do mundo. E você tinha que tirar fotos mostrando as coisas que eles falaram. Eu tinha até um iPad com um aplicativo especial pra esse exercício. E a gente ia em grupos, então eu fui toda divertida. Vamos lá, a gente vai se divertir, a gente vai tirar essas fotos e tal. E esse negócio, você tá em grupos, você começa a fazer piada, a gente começou a fazer piada. A gente fingiu que a gente era os piratas do Caribe, que távamos numa caça ao tesouro pelas fotos. E na verdade a gente não era mais como deixar foto pra lição de casa. A gente começou a se divertir com isso. E como o Epicote tem em vários países, a gente tava tentando tirar umas fotos. E tinha uma pessoa que trabalhava lá perto dos países, e ela veio falar com a gente. Ele tava meio que com uma cara de perdido, que a gente tava achando algumas fotos. E ela falou, eu posso te ajudar? Tipo, muito fofo. Ela falou, a gente só vai perguntar, eu posso te ajudar? E a gente tava nessa de brincadeira, de fingir que era pirata, de fingir que era não sei o que. Ela perguntou, o que vocês estão fazendo? É um caça ao tesouro? E na brincadeira, a gente inventou uma história que não sei de onde saiu. Todo mundo começou a inventar. Inclusive eu participei dessa invenção. E eu falei, não! É uma promoção super legal de uma linha aérea, que fez uma parceria com todos os países aqui. Que diz que se você gostou do Epcot, imagine os países de verdade. E que se a gente acertar essa promoção, se a gente acertar essas fotos, a gente ganha um ticket vitalício pra volta ao mundo. Eu não sei de onde a gente começou a tirar essas histórias, mas no contexto que a gente tava divertindo, fingindo que era pirata, isso era engraçado. Não sei porquê, porque agora não tem graça nenhuma. Mas no contexto que a gente tava, era engraçado. Depois a gente fala disso num outro caderninho, como os contextos mudam, né? E daí a pessoa falou, nossa, que legal! Tipo, a pessoa ficou muito animada por nós. Eu quero muito ajudar, quer dizer que se vocês ganharem, vocês têm um ticket vitalício! Tipo, a pessoa se empolgou muito por nós. Só que era brincadeira, isso não era verdade. E daí quando eu aparei, quando ela tava animada, eu falei, não, é brincadeira, é só pra aula que a gente faz. E ela ficou muito, deu pra perceber no semblante dela, que ela ficou meio magoada. E ela virou e falou pra gente, poxa, eu tava só tentando ajudar. Não foi legal o que vocês fizeram. E daí eu percebi várias coisas. Primeiro que realmente não foi legal. Vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Mas segundo que é o seguinte, às vezes a gente se anima numa brincadeira ou no outro, e a gente envolve um terceiro que não tem o mesmo contexto que a gente. E a gente acaba magoando a pessoa. Claro que rapidamente a gente explicou pra que que era. A gente pediu desculpas, inclusive algumas das fotos de serviço de qualidade a gente tirou com ela. Ficou tudo bem. Mas o que ficou muito comigo é que é uma sutileza. Talvez pra mim aquela brincadeira não é invasiva. Talvez pra mim aquela brincadeira não tem problema nenhum, eu vou rir junto. Mas pra algumas pessoas é invasiva. Ela tava lá fazendo o trabalho dela, eu entendo muito o lado dela. Na hora que ela falou que caiu a ficha pra mim. Porque eu tava fazendo o trabalho dela. Ela chegou pra gente, sorriu, quis ajudar. Quando a gente falou o que que era, super se animou com a gente e a gente tava pregando uma peça. Normal a pessoa ficar chateada, né? E o que eu achei legal é que muita gente deve ficar chateada e não fala. E ela quis falar. Ela até me educou, né? E educou a gente como um todo. Então não tô dizendo que antes de falar qualquer coisa se preocupe com um milhão de coisas. Não, mas presta atenção se alguma coisa que você vai falar não pode magoar o outro. Presta atenção se você não tá extrapolando até onde realmente você tem liberdade pra fazer alguma brincadeira. Eu nem conhecia aquela pessoa, né? E a maneira como foi feito, talvez super animada, super aparecendo verdade, deixando a pessoa sobreanimada. Depois falando que era uma invenção. Era uma mentira, né? Por mais que seja uma brincadeira, pode magoar algumas pessoas. Então a dica pro seu caderninho de hoje, quando você estiver interagindo com uma pessoa, seja uma pessoa nova, seja até uma pessoa que você já conhece, antes de fazer uma piada, seja lá pesada ou não, antes de fazer uma brincadeira, tenta ver se você não tá passando dos limites com essa pessoa. E não digo pare de brincar pra sempre, não é isso. Só toma cuidado pra não ser legal, né? Que nem essa pessoa falou, poxa, não foi legal. E claro, recupera rápido. Na hora a gente explicou o que que era, na hora a gente pediu desculpas, na hora a gente tirou foto com ela. Não que, claro, faz a besteira e depois recupera. Não, tenta não fazer a besteira. Mas se fez, também recupera rápido. A gente podia ter continuado assim, de frente com a brincadeira, ou ter fechado a cara, ou ter falado, você não pode me ajudar. Então assim, me marcou porque foi uma sutileza tão pequena. Provavelmente se ela não tivesse falado isso, teria passado batido em mim. Só que você vê como algumas coisas são importantes. Se ela não tivesse falado, ela ia sofrer sozinha depois. Eu teria feito mal pra uma pessoa, né? Que ela teria provavelmente pensado algumas horas. Tem pessoas e pessoas. Então essa é a dica de hoje. Porque quando você estiver fazendo uma piada, uma interação mais, assim, de baboseira, pensa pra ver se você não tá passando os limites ou magoando alguém. Mas o que eu achei interessante dessa história é que muda um pouco a visão. É o próprio funcionário cuidando de algo interno, que nem é visto do lado de fora. E eles tentam trazer uma perfeição pra sua experiência em cada um dos cinco sentidos. Eles têm uma teoria que se você trouxer uma perfeição pra cada um dos cinco sentidos, você mexe com o sexto sentido da pessoa. E você cria uma conexão emocional que é muito difícil de desfazer. E também pra mostrar como não exige história de sucesso sem tombo. Se não fica aquele negócio, você cai duas vezes, você desiste. Você fala, ai, não é pra mim. É sim, continua, aprende com o erro, né? Se eu quesse visitar todos os países do mundo, ficar dez dias em cada país. Dos cerca de duzentos países que tem no mundo. Não leva nem seis anos. É. Pô. Não leva nem seis anos. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma